E aí galera, aqui quem tá falando é o Xisto E bom, hoje eu trago aqui pra vocês o vídeo do Open Beta do Zula Que é o FPS que tá sendo trago pelo Brasil através da PlaySpot A Publisher PlaySpot E o Open Beta do Zula, ele que demorou a começar devido a uma série de problemas Enfim, que aconteceu, que o pessoal lá da fanpage do jogo falou que tinha Dos problemas que estavam acontecendo lá, enfim Mas agora sim, agora realmente o Zula está aí totalmente Open Beta Você pode entrar lá no site, baixar o jogo e jogar, testar, enfim Aí fica totalmente o seu critério, enfim Mas enfim, o vídeo ele não é só pra falar isso, mas também pra falar algumas coisas desse Beta aí Graças a Deus, nesse Open Beta aí, eles consertaram aquele bug ridículo que tinha no close de Beta De tipo assim, você ser quicado pelo próprio jogo Ou seja, o seu ping no jogo ele subia do nada sozinho E depois, quando você ficava, se não me engano, acho que 150 de ping ou acima de 150 de ping Não sei exatamente Mas quando você ficava mais ou menos nessa faixa, assim, acima O jogo te quicava automaticamente Ou seja, o problema não era, tipo, da sua, enfim, da minha internet e tal O próprio servidor do jogo mesmo, que estava todo bugado, todo cheio de defeito, né No início do Open Beta, quando começou, que foi justamente aí, finalzinho do mês de julho Agora sim, nesse início de agosto, né, que começou o Open Beta do Zula Mas assim, no início do Open Beta, esse bug ainda estava, né Acontecendo de você ser quicado automaticamente Uma coisa assim, extremamente ridícula, né Mas agora eles já arrumaram esse bug aí E daí dá pra você jogar aí de forma mais tranquila, né Aí o Zula, né Ou seja, você não vai correr aquele risco de você, de repente, tá Fez lá, sei lá, um triple kill lá, enfim E chegar lá, ser quicado sozinho do jogo, tá ligado Agora, o jogo, digamos assim, ele está jogável, né Está mais tranquilo e de boa E outra coisa que eu queria comentar também, cara A respeito dos itens do Zula, né Que no site da PlaySpot, né Eles responderam algumas questões lá, enfim Sobre a questões de você ter itens no jogo e tal, né No caso do Zula, né E cara, eu vi lá, mano Teve uma pergunta lá Que, cara, eles deram uma resposta Uma desculpa muito ridícula, cara Muito ridícula, tá Eu vou mais ou menos resumir aqui, tá Porque, enfim, não lembro direito a pergunta Até porque eu nem estou com o site aberto aqui, não Mas, enfim, a pergunta foi mais ou menos assim Por que que no Zula não iria ter armas permanentes, saca No jogo? Por que que não vai ter arma permanente no jogo? Aí, enfim, eles fizeram uma desculpa lá Só sei que no geral, o resumo da ópera, né Eles falaram que não vai ter arma permanente no jogo Porque se tivesse arma permanente no jogo, no Zula Iria gerar um, digamos, um desequilíbrio dentro do jogo, tá ligado Cara, nossa, essa foi a desculpa mais ridícula que eu vi no mundo, cara Uma empresa, uma publisher, enfim Virar e falar que não vai ter arma permanente no jogo Porque gera desequilíbrio, cara Sendo que hoje, a maioria dos FPS hoje em dia que está saindo novo aí Sim, querendo ou não, o jogo tem que ter arma permanente Para prender a pessoa, para a pessoa continuar a jogar Porque aquilo, a pessoa que gasta dinheiro no jogo A única forma que ela tem de conseguir equipamento melhor, enfim, coisa e tal É comprando arma permanente no GP, né E com isso ela teria que juntar muito GP para poder comprar O melhor exemplo disso é o Combat Arms, por exemplo, entendeu O Crossfire, por exemplo Crossfire é um jogo, cara, que já tem anos que está aí o servidor latino-americano dele E aí, ó, até hoje está inativa Muita gente ainda joga Crossfire até hoje Por que você acha que joga? Porque lá, além de ter armas temporárias, também tem armas permanentes, entendeu Só que aí é aquilo, aí varia de jogo Tem jogo que nem, por exemplo, o Crossfire, né As armas permanentes lá Assim que você compra elas, você vai ter elas para sempre? Sim Só que aí, se você, a partir do momento que você tem essa tal arma permanente no GP Você tem que ficar reparando ela, né A arma, enfim Então, ou seja, tem jogo que tem esse esquema de ficar reparando arma Que é para ficar gastando seu gold, né Dar mais andamento para ficar aí gastando seu gold Essa merda, né Mas tem jogos, por exemplo, que você tem arma permanente Não precisa ter essa preocupação de ficar reparando arma Que nem, por exemplo, o Combat Arms, né É um jogo que você compra uma arma permanente no GP E, né, quando tem o evento lá de venda de arma permanente no GP E você não precisa ficar reparando arma O recente FPS que saiu aí O Ghost in the Shell, o First Assault aí As armas de lá que tem lá, que vende, né São armas permanentes E você não precisa ficar reparando arma Não só esses jogos Mas tem vários outros jogos por aí afora Que tem exatamente esse mesmo esquema aí Ou de ficar reparando a arma Ou você comprou, acabou Não tem que reparar mais nada, entendeu E mesmo assim, esses jogos aí As empresas, esses jogos continuam aí Lucrando com o jogo, tá ligado Eu sei que agora, porventura, né Tem alguns jogos aí Que estão enfrentando problemas e coisa e tal Que nem o Combat Arms, por exemplo Mas mesmo assim, é um jogo que ainda dá muito lucro Para a Nex e para a Level Up, entendeu Então, assim, é Essa desculpa de falar Ai, que arma permanente gera desequilíbrio dentro do jogo Cara, essa é a desculpa mais esfarrapada que eu vi no mundo, cara Na moral, foi assim Extremamente ridículo, na minha opinião Os caras virarem e falarem isso Que a desculpa é porque gera desequilíbrio dentro do jogo, né Aí imagina, arma cache e tal Ou seja, o jogo Fica bem claro que não vai ter arma permanente, né Então, ou seja Se você tiver arma cache e tal Óbvio que, obviamente, vai ser bem mais Digamos assim, overpower, né Do que as armas temporárias que você for comprar no GP, né Que fica bem óbvio e claro isso Um melhor exemplo disso é o PB O point blank, por exemplo, né Tanto que muita gente só joga PB se tiver cache Se não tiver, nem joga, né Então, enfim, né Mas esse é um dos comentários que eu queria deixar aqui Pelo menos do meu ponto de vista Eu achei muito ridículo isso aí Mas, enfim, né Zula tá aí open beta, né Só você entrar lá no site, baixar, jogar, testar Provavelmente, talvez, né Eu posso deixar ele instalado aqui no meu PC Se em caso aí, o pessoal que é parceiro do canal Enfim, for fazer live ou algum vídeo, coisa e tal Pra gente poder tá jogando junto aí Não só isso, mas pode ser que aconteça Eu também fazer algumas jogatinas aí Né, no Zula também De repente pra gravar aqui pro canal Enfim, essas coisas Então, galera É só esse aqui que eu queria deixar Comentar isso aqui com vocês, né E vou deixar vocês aí com o restinho aí Do vídeo, né Só com o som do jogo Pra vocês poderem curtir aí, beleza Então, galera Valeu, falou É isso aí E até mais Fui Carniceiro Double kill Triple kill Açogueiro 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 Double kill Carniceiro BUBBLE FUEL VINGANÇA 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 salah Vamos lá. Deadshot! Contestador! Double kill! Double kill! Double kill! Trouble kill! Dark kill! Trouble kill! VINGANÇA! Double kill! Triple kill açougueiro! Serial killer! Cavesseiro! Cavesseiro! VINGANÇA! 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 O que é isso? 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 O que é isso?